As rugas e manchas da pele atingem diretamente a autoestima de qualquer pessoa, principalmente das mais veidosas. Este é um verdadeiro tratamento rejuvenescedor da pele, reduz as manchas mais profundas e flacidez. O resultado é espetacular e visível já no primeiro dia de uso. Se você se interessou por esta receita, deixe um joinha neste vídeo. Inscreva-se no canal e venha comigo para o passo a passo. Ingredientes Uma colher de sopa de amido de milho, conhecido também como maizena. A maizena promove um efeito tensor na pele, controla a oleosidade e elimina as manchas. Uma colher de sopa de soro fisiológico O soro fisiológico promove limpeza profunda, fecha poros dilatados e hidrata a pele profundamente. Quatro gotas de aditil O aditil contém uma forte concentração das vitaminas A e vitamina D. A combinação destas substâncias clareiam a pele, estimula o colágeno, combatendo a flacidez da pele. Misture bem os ingredientes. Na noite, antes de dormir, aplique a receita na pele limpa e seca. Deixe agir por 40 minutos e enxague bem. Para ter a pele sempre linda e revigorada, aplique este tratamento por 3 noites seguidas. Se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos.